Entendo onde vários percorrem na sarjeta Caçando assunto das caras, sujeito em conta treta Pois o assunto formula, pega e escreva A foice leva a rápidos que tem clareza Meu chapa, lágrimas nem sempre um ato de fraqueza Diferença... Sem conteúdo eu só lamento Não ligo o hip-hop desde os tempos da São Pedro Ae, sua mente trava Hoje eu tô tipo o livro do Renan Truta poucas palavras, fechou? Mesmo assim te bato, cê é chato Te mato, seu fraco, não tem o proceder Cê vai me falar que eu sou fraco Opaco, mas quero que se foda Porque tem algo a dizer, fechou? Moleque, eu te tiro dessa roda Porque cê cola no hip-hop, mas é por moda Ae, porque cê nem sabe argumentar Não sabe que os cara apanhou Hoje você foder é queimar Fechou? Porque o bagulho acontece Sabe, se não fosse os cara o hip-hop padece Mas ae, aqui na Super Club Agradeço-os a Deus, conheço o tio Nelson Triunfo Noi, só a ele é isso Bata ele, sem dó Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Ae, é tipo o livro do Renan Eu sigo com alma Então pega o álbum dele, meu rap é de corpo e alma Cê tá ligado, meu pretérito É tipo o Renan, hoje eu te bato Então faz lá um inquérito É foda mesmo, pode crer nesse momento Na luz, representando a Santa Cruz e a São Bento Pode crer, eu chego pra rimar Como cê quer falar de Nelson Triunfo? Se você nem tava lá Cê tá ligado, mano, eu sou a Goom Não representa o corpo fechado Dita aí, de DJ 1 Cê tá ligado, gente O corpo é fechado O L.C. abre sua mente Seu dor, pode ir, pai É muita treta No seu pescoço tem o marcar Te mato sem a caneta Cê tá caçorro, porra Boa tarde Barulho pras rimas do L.K Barulho pras rimas do L.C Vai aqui, vai Com essa cara de som, cê vai ficar chegando nos outros, né? Aê, cara Cara de mal, caralho Aê, porra Quer falar dos primordiais, cê não sai ileso Cê não tava quando os racionais resistiu e foram presos Cê tá ligado, é de verdade Você não tem integridade e não pode prezar a liberdade Cê tá ligado, a rima é arma, tá aperta É tipo liberdade, porque o rap liberta Cê tá ligado, aliado, o rap liberta Não tenho nem aí se você não quer ser libertado Cê tá ligado, é tipo arquivo, você fala no free Tô sem visão, não, não sou livro de Eli Cê entendeu qual que é a finta, ali Não sou livro de Eli O cuzão tá eliminado Cê entendeu, tá roubado Nessa porra de batalha, você não tá Eli Tá limado Não vou fazer o inquérito, eu tenho a malícia Maloca resolve os B.O. sem envolver polícia Fechou? Se cê corre com ele, está fodido Porque contra o L.K. cê só corre perigo Cê fala do inquérito, sozinha a tardia Você é louco de pó, eu louco de poesia Fechou? É livro de Eli, mas cê engana Não é livro de Eli, cê é o diário de um banana Não tem rima própria, não tem dicção Porque parça, cê não tem disciplina Fala o L.C. L.C. É o som do PP, o nome de menina Terceiro! 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 Quem começa? L.K. começa L.K. começa L.K. começa É família Chega com dois Eu quero, eu quero ver Soccer! O rap liberta, mas só você que causa alarde No liberta, cê só posta pra justiça e liberdade Porque parça, moleque aqui cê toma chumbo Mas cadê que vai mandar o Jumbo? Porque pode crer que eu sou presidente Não tô eleito O rap eu quebro a praje Tanto conta contra o preconceito Cê tá ligado? Eu quebro a praje de preconceito E essa aqui é minha principal luta Cê é o presidente, se fudeu pro L.K. Aê! É o presidente, ó que o safado que nós tem é que cobrar Aê! Porque cê tá ligado? Cê é bobo Pilantra do caralho, não tem dano direito do povo Aê! Não é presidente, suave aliado Na eleição, só que da batalha agora cê foi vetado Cê encontra o rap por amor, cê faz rap pra receber voto Cê é presidente, vou tipo o Forrest Gump Aê! É o Temer ou ele é o pilantra do Trump Aê! Porque cê tá ligado? É piada igual na eleição do Trump Mas a urna foi adulterada Pena que você enruma por fama Eu não sou Trump não, eu sou Barack Carreiro então, tipo o Obama Cê tá ligado? Pode vá Eu não quero montar as grades Elas que eu quero quebrar Eu quero que isso foda ser chato Quer quebrar a grade vai ser rai Não vai se livrar que é rato Aê! Porque só pra esclarecer Quer quebrar as grades Mas no pau ouviu 509 mil Cê tá ligado? Eu pego ninguém tirando no Ralph Eu represento o rato, também represento o Ralph Cê tá ligado? Pode crer no proceder o rap Eu esbanjo A rima é 10 mandamentos, eu mato o oitavo anjo Boooôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.